Por falar em taxas, por falar em arrecadação, o GDF afirma que vai manter as taxas que passaram a ser cobradas recentemente de microempreendedores individuais. Confira que taxas são essas. Muitos microempreendedores individuais foram surpreendidos ao receber em casa boletos para pagamento de taxas que jamais haviam sido cobradas pela Secretaria DF Legal. Duas em especial estão gerando mais reclamações. A primeira é a TFE, Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos. Foi criada como forma de contribuição para estabelecimentos comerciais de qualquer natureza. Atenção, até microempreendedores que trabalham em casa precisam pagar. A outra é a TEO, Taxa de Execução de Obras, e é cobrada para estabelecimentos que passaram por construção ou reforma, por exemplo. Nas últimas semanas foram emitidos 340 mil boletos pela Secretaria DF Legal com estas cobranças. Número seis vezes maior do que a quantidade de boletos emitidos para o setor no ano passado. Microempreendedores como o Julierme não gostaram nada da notícia. Eu acho que é mais aí um custo para quem já tem que aí recorrer de outras rendas para poder pagar as contas no fim do mês. Já teve um aumento aí de mais de 10 reais no início do ano e a gente não sabe muito bem ao certo para que ela vai ser utilizada, se vai trazer algum benefício para o trabalhador. Segundo o GDF, apesar das reclamações, a cobrança será mantida. No caso dos MEIs, microempreendedores individuais, uma vez que eles fizeram lá seu cadastro junto aos órgãos fazendários, eles são alcançados pela taxa de funcionamento de estabelecimento. É o que diz a Lei 783 de 2008. Esse advogado explica que alguns setores estão isentos da taxa. Podemos destacar como exemplo os feirantes, os ambulantes e as microempresas no seu primeiro ano de criação.